Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre quando a vida faz sentido. Às vezes me pergunto qual é o sentido da vida. Acredito que a melancolia e o desespero são sintomas da falta de sentido à vida. O grande psicoterapeuta Vitor Franklin, no seu livro Em Busca de Sentido, relata, precisamos aprender que jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. O filósofo Blaise Pascal dizia, a razão não é capaz de captar sequer a totalidade do que é humano, quanto mais poderia captar o mistério da vida e de Deus. Uma resposta que sempre me vem ao coração é que a vida tem sentido quando ela faz sentido na vida de alguém. Talvez seja por isso que o filósofo Ralph Waldo Emerson dizia, torna-te necessário alguém. Para o filósofo Kierkegaard, a vida só fará sentido quando o homem perceber que é espírito uma síntese do finito e do infinito, que quando guiado pela fé encontrará o verdadeiro sentido de existir. Qual é o sentido da tua vida? Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau!